Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha e no vídeo de hoje se confere mais aventura de Miscuita, galera Dessa vez vocês vão ver que nem sempre encontrar um carro no jogo, você vai se dar bem Vocês vão entender mais pra frente, galera Curtam o vídeo, quem tá gostando da série do Miscuita, deixa o teu like Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal E é isso aí meus irmãos, aprecie o vídeo com moderação Cara, olha que construção bizarra ali Uma escada em espiral Acho que... acho que isso é pra parte do jogo, cara, não é construção de player Já ouvi falar nessa escada em espiral, vamos conferir ela, cara Vamos ver o que tem nessa escada em espiral aí Vamos dar uma olhada Bom, chegamos na escada em espiral Realmente, ela é só uma escada em espiral Tem porra nenhuma Vamos subir aqui e dar uma olhada mais de perto Ah, aqui tem um mapa do game, olha só, galera Pra vocês que não conhecem muito bem o mapa Como eu Eu tô nessa escada aqui, ó Tô por aqui, tô nessa região onde eu tô com a mira Tá? O aeroporto é daqui O meu barco tava aqui Eu vim andando todo esse canto Passando pelas casas Passando pelo pântano, pela ponte de madeira E chegamos aqui, tá? E daqui a gente vai pegar pra cima Até o aeroporto Que fica mais ou menos nessa região aqui Que o mapa não tá mostrando Tá bom? Na verdade, o aeroporto fica pra cá Essa escada maluca, cara Vamos ver se dá pra subir nela Dá Uhul Subimos na escada em espiral Beleza, cara Olha só, daqui dá pra ver a base de um player ali É a base player? Caralho, que base enorme Ônibus, ônibus Ok Vamos descer, vamos lá pra frente Cara, isso é uma base de player Olha o tamanho Tem dois zumbis ali na esquerda Dois mutantes na esquerda E... Parece que tá aberto Parece que foi abandonado Destruída Vamos chegar ali na frente Vamos dar uma conferida, cara Vamos ver se tem alguma coisa sobrando pra gente ali É, realmente a base aqui não tem um... Isso foi uma base um dia? Foi uma mega de uma base que fizeram aqui, cara Tem até uma estaca aqui O que vocês viram aqui? Perigo Terra De alguém Ainda não tem esquema de caixa, cara Deveria ter Tem uma plataforma aqui alta É bom pra tirar em player Ok Uma casa ali na frente Uma estrada de terra Vamos pegar essa estrada de terra E vamos subir, cara Logo ali na frente já é o aeroporto Se eu não me engano Bom, daqui de trás já dá pra ver Que tem uns hangares ali Que já são parte do aeroporto Vamos chegar por trás Com muito cuidado Porque pode ter player O servidor tá lotado E com certeza vai ter player na região, cara Então vamos tomar muito cuidado Cara, tem zumbi pra caramba Na região do aeroporto agora Nossa, mãe do céu Olha quantos zumbis Cacete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vou por aqui, cara Porque deles não dá pra matar não, cara A não ser que eu gaste todas as minhas balas Eu não quero gastar bala em mutante Quero guardar bala pra gastar em player Se for preciso, né, cara Parece que a gente encontra alguma entrada lateral aqui Ó, tem uma abertura aqui Calma aí Tem uns mutantes ali Cara, não tem jeito Algum mutante pra me ver Ela já me viu Um aqui na esquerda Vamos devagar, vamos devagar Agora corre Cacete, cara Olha os hangares aqui Vamos ver se a gente encontra alguma coisa boa aqui Esse mutante mal Puto, maldito Na minha escolha tem a bala ali Tem munição ali Já vi que tem munição ali, cara Puta, mutante pra cacete Fui por trás aqui, dá uma olhada neles Mas tá cheio de mutante no aeroporto, cara Puta que pariu Não dá pra correr agora Não dá pra ficar aqui tranquilo Na espreita Temos aqui Devagar Ah, merda Ah, merda Ah, merda Ah, merda Corre, corre, Andarilha Corre, Andarilha Quantos? Não dá pra se esconder direito aqui, cara Caralho, gente E se eu pular aqui? Ah, se eu pulo ele sai Interessante Vamos devagarzinho Sem fazer barulho, cara O lance é não fazer barulho Devagarzinho No meio deles Fingindo que você é um mutante Eu sou um mutante Eu sou um mendigo Ah, mentira Já me viu Puta que pariu Eu não consigo Diversificar esses mutantes malditos Vamos correndo Uma hora eles desistem Vamos correndo Eu sei que aqueles galpões ali Estão cheio de arma Cheio de arma Caralho Vou ter que voltar pra lá Não tem como voltar pra lá Caralho Vou ter que seguir em frente, cara Fica pra próxima Esses galpões São lotados de play, cara Talvez se eu tivesse mais arma Eu até matava eles, cara Esses zumbis Eles tinham que morrer Com mais facilidade Na porrada, cara Não dá pra ficar dando tiro Toda hora, não Vai gastar toda a munição neles E agora? Onde é que eu vou? É por aqui? Por aqui, por trás Tem uma entrada aqui Beleza, entramos Tamo na região do aeroporto Já tamo no airfield Agora tem que ter Tem que ficar ligado aqui Com os players Faca Não, já tenho Cara, imagina se eu pudesse Pegar aqueles aviões E sair voando Pelo mapa do Miss Created Puta, ia ser muito louco Cara, a princípio O aeroporto tá Tá deserto A princípio Mas a gente sempre pode Surpreender, cara Com o player escondido Em algum lugar Então tem que ficar ligado aqui Eu vou entrar Nesses Nesses acampamentos aqui Pra ver se a gente encontra Mais arma Ou munição Vamos em frente Tenho mais lembranças Desse lugar aqui, cara Mais lembranças Só deu merda Toda vez que eu vinha Pro aeroporto aqui Só deu merda Só deu treta O que que é isso aqui? Ah, meu Deus do céu Eu não acredito que eu achei Uma SMG, cara Calma aí Deixa eu jogar essa arma fora Botar a arma aqui de volta Pega essa Crafted Olha a arma que eu tô, galera Eu tô com uma SMG 9mm Cara, a minha sorte É que eu tô guardando Três munições Três pentes 9mm Há bastante tempo Tá Então Jesus Agora eu tô com uma arma Que ela é Atira Burst Fire E três De três em três Mais ou menos E ela tem uma mira Muito louca, cara Olha que mira Insana E nove milímetros Perfeito Perfeito Tô com Dez balas aqui Vai acabar rápido O pente Então tem que maneirar Tenho trinta balas Só Então tem pouca bala Então a tendência Agora é achar Nove milímetros Que maravilha Olha que arma bonita É uma arma É uma arma É uma arma Como eu posso dizer Acho que essa arma Não existe de verdade Ela foi feita, cara Olha aqui Ela foi craftada Ela é uma arma de Nove milímetros Mas toda improvisada Vocês tão vendo aqui O cano dela Engraçado O que que é isso? Antibióticos Nem sabia que tinha antibiótico No jogo Dá pra fazer alguma coisa Com antibiótico? Deixa eu ver Acho que não Vamos em frente, cara Pra ver se tem alguma treta Ali na frente Com algum gringo Munição de doze Foda que eu tô sem bala Tô sem Nada de doze, cara Eu vou tomar o antibiótico, cara Pronto Tem mais bateria aqui Opa Uma shotgun, cara Acabei de achar a arma Que tava faltando pra mim Que é a shotgun Vou fazer o seguinte, velho Eu vou botar Vou pegar essa shotgun Eu não posso carregar ela Ok Por quê? Porque tem muito peso Pode ser Também não posso carregar Então vou fazer o seguinte Vou deixar meu revólver aqui Eu não posso carregar doze Mas agora eu posso Botar doze na mão Deixa eu ver o negócio aqui Meus irmãos Aham Aham Eu vou jogar fora Esse pente de uma bala Aqui Vou jogar fora Vou pegar a wasteland Não posso carregar a wasteland Tudo bem Ou eu escolho uma arma Ou eu escolho outra Não pode carregar as duas Mas olha essa doze, cara Achei duas armas muito foda no jogo A doze Que eu nunca tinha pego E essa outra arma Que é uma nove milímetros Olha a mira da doze Caralho, a doze deve ser uma só no peito Cara Eu vou jogar essa wasteland fora Ela é muito fraca Ela é muito fraca É... Tudo bem Não deveria estar fazendo isso Mas eu vou deixar aqui, cara Vou deixar aqui pra algum... Algum outro player Só vou pegar a munição aqui Pra não dar mole Se bem que é uma bala só Deixa aqui pro outro player, cara Essa .22 Ela é muito fraquinha Eu vou seguir viagem Com essa nossa... Com essa nossa... Doze na mão O revólver do Rick Rick As munições aqui Ok As bandagens pra baixo Beleza Vamos em frente, cara Eu tô com três balas do revólver Tô com bastante bala de doze Tô com quase trinta balas de doze E trinta balas de nove milímetros Vamos em frente Bom, já conseguiu se equipar aqui no aeroporto Vamos dar a tchau pro aeroporto Vamos seguir em frente, cara Vamos aqui pra parte norte do mapa Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa Um barco, um carro Que a gente possa esconder mais pra frente Oh, meu Deus Vocês atiraram Ai, meu Deus do céu Hello, mano What the fuck Caralho Atiraram em mim Opa, tá atirando Tá atirando Tá atirando Caralho Como assim, gente? Meu Deus, pegou de raspão essa porra Veio de lá o tiro? De onde veio o tiro? Olá, senhor Friendly, friendly, friendly Não chute De onde veio essa porra de tiro? Veio de cima do prédio? Não, veio da floresta? Pode ter vindo da floresta, cara Pode ter vindo da floresta Opa, tiro Tá tirando ainda Cara, eu vou correr pra floresta Vou correr pra praia, quer dizer Vamos ver se esse cara vai aparecer atrás de mim O cara tá errando o tiro Ele acertou o tiro no meu pé, pegou de raspão Tirou 2% de vida Deve estar ali em cima, cara Bem que eu tava achando quieto demais o aeroporto, cara Tinha um cara me observando Vamos lá, cara, o que é o diabo? Vem aqui, cara Vamos falar Vamos trocar uma ideia com esse puto O cara já chega na agressividade, cara Como assim? Quer ligar se não tem outro player ali na região Se ele não tá sozinho Se ele não tá acompanhando, quer dizer Vamos ver se essa 2 é boa Ó, ele correu pra essa região aqui, cara Tô ouvindo o passo dele Hello, sir Hello, sir, stop Stop, sir Stop for an alive Stop, stop Yeah, let's talk You were shooting me? Were you shooting me? Come on I want to gonna kill you I'm not gonna kill you Stop, please Stop, sir Stop BR Hello Press caps lock to talk Caps lock to talk Come on, man Don't make me kill you Caralho, esse 2 não acerta, não Caralho, esse 2 não mata, não Hello, sir Hello, sir Pronto que esse cara foi, velho Pronto que esse puto foi, cara Tá ali Ele ali? Uma impressão minha Maldito Era ele que tava atirando, cara Ele não conversa Deixa eu ver se ele tá por aqui, cara Ali Ó, ali na frente Entrou naquela casa ali Ele se escondeu Cara, não ia dizer que não pegou nenhum tiro nele Ó Ele tá aqui, ó Hey, man Come on Come here Let's talk like man You're trying to kill me, man Cadê você, hein? Adoro se esconder Né, gringuei? You're love to hide Huh, gringuei? Come on, man I don't want to play I just want to talk with you, man I just want to understand some stuff Come here, man You're trying to kill me Agora que ele não vem mesmo, cara Esse aeroporto é grande pra caralho Até encontrar ele Até saber onde que ele foi, cara Vai demorar um Um ano Pra encontrar ele O que eu posso fazer É ficar parado aqui Esperando ele andar Pra um lugar pro outro Mas é meio perigoso Ficar parado aqui Me expondo assim Quantas barras tem de duas aqui ainda? Tem mais cinco tiros Né, sepente Olha, tem o cara ali Hello, sir You're there Stop, 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 man Come on, sir Hello Friendly Hello, sir Yeah I'm trying I'm using it again, man Okay, hello Hey, sir I need to tell you Don't stay here, man Come here It's kind of Kind of dangerous here Because we... I was... I was... I was... Leaving the airport Oh, over there Over there Hello, sir Hello, sir Why are you sneaking behind the... Why are you doing this? Come on, man Hello Some dois Hello Friendly Are you friendly? Are you friendly? There are people here Okay, hello, guys There's a guy on the bush Is he friendly? Yeah Are you friendly? Yeah Okay, hello If you don't talk, I don't know Okay, hello, guys Hello Oh Can you please point your weapon? Oh, my God Somebody shooting Holy shit Who's shooting? Holy shit Holy shit Come here, man You want to team up? You there With the gun Do you want to team up? She doesn't talk Oh, man Jump if you want a... É BR? Se for BR0, pula Candarillo? Sou eu, cara Candarillo? Sou eu, cara E aí? Vê seus vídeos Beleza, meu irmão Tranquilo? Qual que você disse? Sou aqui, pulando aqui com a 12 Qual que você disse? Aqui, ó E você, qual? Esse aqui, peladinho? E você, qual? Ok, ok, ok Cara, é o seguinte Ah Tem um, tem um display Aqui que tá atirando em mim Ah Can I ask you, sir If you were... O que é isso, cara? Hehehe Are you shooting me? Were you shooting me before? This guy over here Were you shooting me before? You Did you shoot me? Hey Yellow guy He didn't talk Ok 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 Oh, what the fuck? What the fuck? Ok, ok Ok Holy shit, man Você me assustou Eu não sei o que Ok, galera Eu não sei o que Eu já vou do lugar Eu já vou do lugar Já, só entrei aqui Pra dar uma olhada Eu vou do lugar mais tarde Ah, beleza, meu irmão Prazer aí, cara Hey Beleza We are from Brazil And you I am from Croatia Asia? Where? Croatia Oh, Croatia Oh, my God Croatia Hello, man Hello And the other guys And you here I am from Poland I don't know He don't know Ok, guys So How do you change the name? I don't know 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 Eu vi, cara Mas eu não sei como é Olha lá Tão survival 3 Não sei como é Que troca Talvez seja na Steam Não sei Ou no game Depois eu tô pesquisado aqui Valeu, valeu Beleza, cara Beleza, cara Oh, Deus, a car Oh, Deus, a car Deus, a car Holy shit Hello, guys Hello, guys Hello Friendly Hello, hello, hello Stop, man Stop, let's talk Hello Can you give us a ride? Can you give us a ride, please? Come on, man Please Come on, man Please, please Please, please Please Let's go, let's go Let's get a ride, man Let's try a ride Hey, guy Can you give us a ride? Can you give us a ride, please? Holy shit Watch out, watch out Watch out Watch out Oh, caralho Mas tô escatropelado Kill him, kill him Kill him Kill him Oh, meu Deus Matou todo mundo Filho da puta He killed everybody, man Holy shit, man Holy shit Matou todo mundo Acabou munição, acabou munição Caralho Calma aí Puta que pariu, cara Puta que pariu Joga essa porra fora O cara tá sem arma Indo por cima Come here, bitch Come here, bitch Come here, bitch Yeah Como assim eu morri, cara? Eu tava no muro Ah, que bizarro Porra, que mentira, cara Que bug, esse carro maldito Cacete, cara O cara só encosta E você já morre Eu tava encostado no muro ainda Não tinha nem como ele bater Que bizarro Que bizarro Que bizarro Bom, galera Em frente Paciência Nasci da cidade Pela sorte Agora eu vou seguir viagem Por aqui Não sei onde que eu tô Talvez eu esteja em Woodhaven Tá parecendo Woodhaven Mas vamos em frente, meus irmãos Se você tá gostando da série do meu escritório Meus amigos, deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra tá sempre acompanhando os vídeos Que eu boto diariamente, meus irmãos Muito obrigado pela participação de vocês Vocês são foda, galera Então é isso aí, meus irmãos Fiquem bem Muito obrigado E um forte abraço Friendly? Yes Where are you from? From Iraq Do you wanna stick together? Yes Hello, sir Alarho, snackbar? Alifox, what do you have to say about this? He's from Iran, man What the fuck you put that name? Come on, man It's not Alarho, snackbar It's Alar... How can I say, Alifox? Alar, snackbar Stop Press F2 Yes You are a prisoner Because you say Alar, snackbar In bad way Come on, Arabian This is your prisoner You can do whatever you want Crouch Crouch here, man Que tá acontecendo ali, cara? Oh, he's gonna shoot you Stay here, Alar, snackbar You should say sorry for the name Because you disrespect my friend here Alifox Alifox I'm sorry for my name Alifox Alifox You can do whatever you want with him, man Do you forgive him or not? Yeah Q Okay, let's stay together Alar, one more day with Alifox Come on, Alifox High five Job done Lol, a half Um... Alifox